Minha primeira questão é que o Willian tem uma proposta estética muito diferente do seu filme anterior. Como que foi trabalhar com essa proposta dentro até mesmo dessa premissa do sequestro do diretor? Então, é diferente, acho que os filmes são diferentes, né? Então acho que de alguma forma a estética acaba caminhando também em direção desses momentos diferentes e isso é até nosso enquanto direção, enquanto a própria proposta do que a gente quer contar. O Willian chega no extremo, né? Que é você colocar a câmera, no caso, em função do próprio filme, né? Realmente, né? Ela é parte do filme, ela é personagem no filme, né? Ou câmera, a pessoa que carrega a câmera, que faz os movimentos, é um personagem que está ali ativamente, né? Fazendo essa ponte, esse diálogo direto entre o filme que está sendo filmado e o espectador que está ali assistindo quase que ao vivo o filme, né? E qual foi a dinâmica que você estabeleceu com todo o elenco? Houve muito espaço para improviso? Houve aquele registro longo desses momentos para depois trabalhá-los na ilha de direção? Então, a gente logo entendeu que a gente estava ali fazendo uma ficção, meio que um making-off de mentirinha dentro da ficção. Então, a gente entendeu que também precisaria ter uma série de controles para parecer mesmo que fosse algo que estivesse acontecendo na hora. Então, na verdade, a gente apostou muito em mise-en-scène. São bem marcados, a integração entre o câmera, né? A equipe de fotografia, que são formadas por três fotógrafos, né? Coliana Costa, Taqui Souza e Augusto Bertolini, estavam extremamente sincronizados com os próprios atores, né? Então, a gente entendeu que quanto mais a gente trabalhasse o filme nessa perspectiva, mais a gente conseguiria chegar nessa sensação de espontaneidade para o público. E o filme tem vários momentos marcantes, vários sinais-chave, como, por exemplo, essa perspectiva do cachorro que está sendo abatido, da transa entre os protagonistas, do personagem que é essa profissão. Como foi integrar esses momentos ao filme? Ele veio dessa espontaneidade ou você trabalha, por exemplo, com storyboards, com muitos ensaios antes de captar esse filme? Esse filme especificamente ensaiou bastante. Mas a gente também partia do princípio que a edição seria feita pelo Henrique. Então, também, quando os editores estão editando, eles editam como se fosse o personagem editando. Então, também tem essa relação. Quando a gente tem o Tackle filmando o filme, a gente tem o Emerson, no caso, dirigindo, mas a edição, como diz na carta final, gostaria que você editasse o filme. Então, a gente também quis trazer essa ideia. Por isso, também tem alguma dessincronia de alguma coisa que tem sim uma pretensão de ser plano-sequência. Mas a gente também quer demarcar que o filme é editado, que não foi juntado e colocado para ser assistido. Então, também tem essa liberdade para a edição e para trazer essas questões, muitas delas já previstas anteriormente, outras a própria edição foi acrescentando. E, para fechar, talvez o grande tema do seu filme seja essa questão de dar voz a esses personagens que são silenciados ou ignorados na filmatura brasileira. Como você reflete esse ponto, junto com isso que estamos vivendo atualmente, em relação à descrição artística, que às vezes pode até trazer uma emoção por esse momento político que está vivendo atualmente. O filme é construído em outro momento, roteirizado, mas eu acho que já é de olho e entendendo esse movimento que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos, de um conservadorismo maior, de uma disputa de espaço de narrativas cada vez mais acirrada. E eu acho que muito mais esse filme, acho que a proposta e a vocação dele não é que eu e Glenda, na direção, estamos dando voz. Eu acho que eles estão tomando a voz para si. Eu acho que é muito mais incentivando esse movimento. Hoje a gente tem uma coisa muito interessante, que é essa possibilidade dessas câmeras portáteis, dessa super capacidade das pessoas poderem contar suas histórias. Eu acho que Emerson caminha um pouco nesse lugar, de um cinema mais leve, menos pesado, onde ele pode contar a história dele com tranquilidade, sem precisar também dar muita satisfação. Obrigado, muito obrigado. Valeu.